Eu olho para este texto e já me aconteceu alguma coisa assim dentro do que está aqui. Há dois ou três anos. Mas enfim, até outra história. E diz assim, vocês sabem que ainda há pouco tempo tivemos a oferida dos namorados. É em que dia? 14 de fevereiro. Para aqueles que não têm a namorada, o dia dos namorados pode ser mesmo suplícia. O melhor que têm a fazer é não sair de casa. Não sair de casa. É assim, se um tipo é visto no dia 14 de fevereiro sem uma miúda ao lado, as pessoas partem logo do pressuposto de que ou ele é impotente ou ainda vive em casa com a mãe. Para já não falar que não se pode sair com um amigo para beber uns copos. Imaginem. Imaginem. Está um tipo sentado numa mesa, com o seu melhor amigo, a beber umas imperiais, comer uns travossos e a fazer apostas sobre se o treinador do Benfica aguenta até o final da época ou não. E, de repente, fica tudo vidrado a olhar. Fica tudo vidrado. com aquela expressão ternoenta de quem diz que queridos esponhinhos. Ainda bem que saíram do armário. Se vocês não querem ser apanhados neste número, pelo sim, pelo não, o melhor que têm a fazer é mandar imprimir uma t-shirt para estes dias e uma t-shirt que diga em letras bem gordas...